O ex-presidente Lula fez uma palestra na Universidade de Campinas, a Unicamp, e prometeu criar o Ministério dos Povos Indígenas. O petista diz que quer ir na contramão do que é feito no atual governo, e quer criar ministérios para pagar a dívida histórica e acabar com a fome e com o desemprego no país. Além disso, Lula afirmou que não precisa derrubar nenhuma árvore para preservar a Amazônia. Vamos ouvir a fala do pré-candidato. Eles podem saber que eu vou votar e vou criar o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos. Eles têm que saber. E agora já tem mais o Ministério. É o Ministério dos Povos Indígenas que vai ser criado para colocar o índio para ser ministro. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí a fala do presidente Lula, ele está rouco, inclusive, né? Como você vê aí essa fala dele dizendo que vai criar o Ministério dos Povos Indígenas? É um povo que sofre bastante, principalmente nos últimos tempos que a gente sabe, né? Cláudia, o ex-presidente está com a voz fraca, muito rouco, tem falado muito, né? Feito muitos discursos nos últimos dias. Talvez se deva a isso, talvez alteração, mudança no tempo. Mas, talvez, se ele perder a voz completamente do jeito que está indo, ele é capaz de voltar a subir nas pesquisas. Porque o presidente Jair Bolsonaro tem feito declarações muito polêmicas nos últimos tempos. É claro que a questão indígena merece atenção, ela está sendo negligenciada no atual governo. Mas a criação de mais um ministério realmente não parece muito inteligente, né? É claro que o que é preciso é reforçar as políticas, fazer políticas inteligentes que deem respeito aos povos indígenas e também ao que eles querem, também dar alternativas econômicas para que eles não fiquem na pobreza. Mas a criação de novos ministérios realmente é algo que já não se ouvia falar há tanto tempo e não é claramente a situação, a solução. Quando ele fala também que vai resolver o problema da fome e da pobreza, a gente sabe que essa semana já saiu uma entrevista dele na Time que ele disse que não queria dizer qual era a política econômica que ele ia adotar, que só ia falar sobre isso depois das eleições. Ora, os eleitores precisam saber, então, qual é a solução para ele, qual é a bala mágica que ele vai usar para acabar com a fome e com a pobreza. Agora seguimos com muito mais informações porque depois de... Ah não, Roberto Mota, então nosso comentarista está à disposição diretamente do Rio de Janeiro. Mota, gostaria de escutá-lo em relação a essa fala de Lula sobre a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Mas eu também tenho observado que muitas pessoas ligadas a Lula, ligadas ao PT, teriam feito análises de que ele poderia adotar um tom mais moderado em seus discursos. Como bem disse o Diogo Schelp, a avaliação não tem sido tão positiva em relação a algumas falas de Lula nos últimos discursos. Daniel, quanto mais ministérios, mais cargos para distribuir aos amigos, mais aumenta o orçamento do governo, mais aumento de impostos serão necessários. Esse é o jogo, o pensamento desse pessoal da esquerda que gravita em torno do Lula. Eles se caracterizam por uma falta de entendimento de como funciona a economia. O Diogo tem razão. O Lula está trabalhando para eleger o Bolsonaro, talvez até no primeiro turno. Ele não só faz declarações contraditórias, ele faz declarações que apresentam contradição com os atos. A gente viu ele dizendo que ia acabar com os clubes de tiro e ia criar clubes de livro. E ontem, ou anteontem, um segurança dele foi fotografado levando a tiracoro. Imagine você, não um livro, não uma enciclopédia, mas uma metralhadora, um fuzil de grosso calibre. O Lula agora se socorre de novo dessa bandeira de que a esquerda é defensora dos direitos humanos, ele vai criar um ministério, quando na verdade a prática é completamente diferente. A gente viu o Lula deixando ficar aqui no Brasil o terrorista italiano César e Batiste, um terrorista procurado na Itália, culpado pelo assassinato de pessoas. A gente viu a leniência ideológica introduzida nos governos do PT chegar ao cúmulo de produzir 63 mil assassinatos por ano aqui no Brasil. Então o Lula é pura contradição.